Vou apresentar o Diego, jogador que veio da Ferroviária da Araraquara, foi observado durante o Campeonato Paulista e vem aqui para nos ajudar nesse Campeonato Brasileiro que começa no domingo. Seja bem-vindo, Diego. Obrigado. Espero que você consiga repetir aqui o que você fez no Campeonato Paulista. Seja muito bem-vindo. Diego, o que motivou essa tua vinda ao Londrina? Cara, acho que quando eu fiquei sabendo do interesse, eu fiquei muito feliz. Conversei com o meu empresário, que era uma oportunidade imensa de vestir essa camisa. E é isso, acho que ano passado bateu na trave e eu acompanhei bastante. E quando eu recebi o convite, eu não pensei duas vezes. Eu falei para o meu empresário, vamos embora. E eu estou muito feliz de estar aqui. Como é que você vê essa oportunidade? Uma Série B, visibilidade? O que é que você projeta, Diego? Eu acho que é uma vitrine para todo mundo. Então, quem vestir essa camisa vai dar vida para poder estar jogando e representando o Londrina na Série B. E eu acho que é uma oportunidade imensa para todo mundo. Você jogou contra o Londrina no ano passado pelo Paraná. Naquela oportunidade, você não foi muito feliz, deu sorte para o Londrina. Agora tem que dar sorte aqui do outro lado também, Diego. Verdade, verdade. Já joguei contra o Londrina umas três vezes. Pela Portuguesa, pelo Inter, aqui na Série B e no Paraná. E aquela oportunidade não deu certo. Errei pênalti. Mas agora eu estou desse lado aqui e vou procurar aproveitar a minha oportunidade. Você veio de um bom campeonato com a Ferroviária, que fez uma grande campanha no Campeonato Paulista. Onde você participou, um time muito bom. E eu gostaria de saber aí o que essa experiência lá no Campeonato Paulista pode te ajudar a agregar aqui para o Londrina começar bem a Série B e tentar reverter esse resultado contra o Bahia. Eu acho que todos sabem que o Campeonato Paulista é o mais difícil, é o mais disputado. E eu pude fazer um bom Campeonato Paulista e graças a Deus apareceu essa oportunidade, como eu falei. E eu vou procurar aproveitar o máximo, respeitar meus companheiros, claro, brigando por uma má vaga no time. E sabemos que quinta-feira é um jogo difícil. Claro que vai ser muito difícil reverter essa vantagem, mas sempre tem que ter um pouquinho de fé, um pouquinho de coragem para jogar também esse jogo. E eu acho que nós vamos tentar fazer o resultado e ir para cima, que é o mais importante. Acho que é isso. Diego, como você avalia esse momento que o Londrina está vivendo? Que você chegou nesse momento, de certa forma podemos dizer, turbulento. O retorno do Roberto Fonseca, já a saída na sequência. Como você avalia a sua chegada nesse momento? Então, acho que minha chegada não... Acho que para esse momento é tranquilo. Claro que teve esse resultado que ninguém esperava. E logo o professor Roberto pediu a demissão. E eu acho que não adianta ficar batendo na mesma tecla. Então, é virar a página que tem mais um jogo. E logo domingo já tem a sequência do campeonato de Série B. E nós vamos procurar aproveitar a Série B, que é o mais importante. Como é que tem sido a sua função aí, dentro daquilo que a gente viu no Paranaclube, na ferroviária? Como é que você tem se definido aí, tem gostado de jogar, Diego? Não, eu gosto de jogar pelos lados do campo, né? Então, como eu falei, eu vou respeitar sempre meus companheiros, brigar por uma vaga. Eu gosto de jogar bastante pelo lado esquerdo, mas se tiver a oportunidade de jogar pelo lado direito também, eu vou procurar aproveitar. Então, eu acho que é isso. Fisicamente, você está tranquilo? Vim atuando aí até pouco tempo, em ritmo de jogo? Estou, acho que fisicamente eu estou tranquilo. Então, acabou o Campeonato Paulista, eu fiquei parado 10 dias, né? Mas sempre treinando, correndo. Então, acho que eu estou bem, eu estou bem fisicamente. Obrigado, Diego.